Ora bom dia, e o pessoal do canal, e o sincê do canal, não é verdade o Celeste? Aê, não é verdade o Celeste? Acabei de montar agora aqui a minha caninha, fazer o meu primeiro lançamento. Como eu digo, 70% das vezes apanho peixe no primeiro lançamento, se houver peixe, vamos ver agora para ver se é verdade. Primeiro é isso, por favor. Com certeza. Já está pronto? Eu já fui testemunha dessa situação, como podem, se seguirem os vídeos, puderam constatar. E pronto, estamos aqui para mais uma vez assistir e fazer fotos para que o El Cador... Apanhe outra vez no primeiro... Apanhe outra vez! Exatamente! Vamos ver! Está... Vamos aguardar um bocadinho... Deu-me a ideia de ver um peixe já lá a pé, vamos ver... É uma água maravilhosa! Agora eles se dão ficar algum de 70%... Por exemplo, a damnura é o cartão que está no mesmo... Calma, calma, vamos dar tempo ao peixe, é que estes aqui eles estão a mariscar, depois vêm essas iscadas especiais de corrida ficam naqueles, é pá o que é isto e tal, cheiram primeiro e coisa, há uns assim mais desconfiados como sabem. Não foi no primeiro lançamento, vamos tornar a coisa positiva, vai ser na primeira escada, o que é que vale, o que é que está a valer. Está, vou procurar mais um cantinho, isto às vezes é mesmo assim. É, não queremos perder, ainda tem, ainda tem, oh, isso é um almoço. Muita espuma na água ali, está maravilhoso, está bem mexidinho, como a gente gosta, há quem pense que aquela espuma que vocês veem ali amarela é poluição, nada mais errado. Isto agora à Messa vai começar, portanto. Está a gostar? A Messa. Está um dia fabuloso, um cenário paradisíaco. Aí está ele, olha, 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 vejam bem, a primeira escada e é pequenino, é pequenino, a gente está a ver que é pequenino. Ai, senhor, é delicadouro, ai, é um maluco, um maluco. Vamos chegar para trás para o homem disser o peixe como deve ser. Meu Deus. Olha, olha, pelo barcado à cana é um bom tarouco. Vamos ver. Ainda, meu Deus, lá está. Olha, mas o que é que é isto é o Cadouro? É a primeira escada é que vale, pronto. Meus amigos, não foi no primeiro lançamento? Foi no segundo. Não, foi no terceiro. Não, não interessa, foi na primeira escada, é a escada, é a escada. Sim senhora pá, estou... Pronto, o Cadouro já tem almoço, já tem almoço. Começou agora bem, um vídeo, vai que daqui um bocadinho vou meter mais. Vá pessoal, um abraço a todos. Vou dar aqui um peão do meu amigo Vasco, tenho aqui um peão a gente. Vasco, toma lá, mais nada. Feito pela esposa. Feito pela esposa e pintado pela esposa também. E vernizado pela esposa também. Agora a pequenina, a filha pequenina que também está ali a preparar-se para fazer algo para o pai também. Vamos ver pessoal. Já vi que suporta mais que as vinte gramas. Suporta mais que as vinte gramas. Pode suportar trinta na boa ou não... Não é preciso comprar em peões. Faz-se em casa. Qualquer matéria. Sou o tu. Que tal. Vamos ver agora... Se algum dia virem a boiar, tipo alguém no Facebook quando vão ver algum. Seguirem o Vasco Toma lá, não é ele, quem são? O peão. Seguirem o peão a boiar, mas não queres deixar o número de telefone? Não, senão o telefone não para. O telefone não para. É, vocês começam todos a ligar, está bem. Se o telefone não para, então... Nem devias deixar aqui na boa, como é que as pessoas vão comunicar contigo? Vasco Toma lá, Facebook. Ah, Vasco Toma lá, Facebook. Vasco Toma lá, Facebook. Ah, amigo, olha, encontrei o peão lá... Nem que seja... Lá fora, lá fora, no estrangeiro, não é? Exatamente. Noutras águas. O Facebook agora é o mundo. O Facebook é o mundo. Por isso, já sabem, se encontrarem o peão Vasco Toma lá, comunica aí no Facebook. Você pode entrar em contato com o Alcador, com a Domes. É a mesma coisa. Mas tem direito a algum prémio se encontrar um peão destes. Isso é surpresa. Ah, é surpresa. Ah, o Natal está a chegar. Tem lá uns conversados bons. Mas logo se vê. Mas esperemos que não. Se eles não encontrarem é bom sinal. Está bem. Não se perdeu. Olha só para mostrar aqui o peão do nosso amigo. É uma categoria. Aqui em casa. Peões caseiros. Não é necessário gastar dinheiro. Vamos ver agora o resultado que ele vai ter. O peão. Logo já mete o resto do resultado. A pequena brincadeira. Bem, chegamos ao fim agora aqui da pesca. Viram... Não foi no primeiro lançamento, foi no terceiro lançamento. Mas foi a primeira escada. E o que é que o senhor tem a dizer aos nossos amigos pescadores. O mesmo que o da outra. Mais um dino maravilhoso. Não há nada como o contacto com esta natureza que temos à nossa volta. Pouco peixe. Olha vem aqui os cães d'água. Exatamente. Muito cuidado com os cães d'água. Muito... Muito pouco peixe. Mas... Todo bom. É pouco peixe mas é bom. Como podem ver... É pouco mas bom. É sim senhora. Pouco mas bom. Olha as vossas amigas a quererem ver se se come alguma coisa. Aqui está mais uma pescaria do El Cador. Com o amigo que o Vasco toma lá. O Vasco toma lá. Pronto. E aqui está uma gaiva a estar a fazer uma visita a gente. Ver se a gente deixa... Algum bocadinho... Algum bocadinho que ir para elas. Uma excelente brincadeira. Para não conseguirá estar ali por causa do sol. Se não pois fica mal. Bem não se esqueçam de fazer aquela... Tirem lá aquele likezinho. E subscrever o canal lá em baixo. Esse quadradinho vermelho como a pessoa me dizer. Já lá não se estejam a rir. Olha o Vasco. Já se estão a rir. Estás a ver? Estão. Estão a mandar-lhes subscrever o quadradinho vermelho lá e tal. Mas vocês não sabem? Não, não sabem. Não sei porquê. Mas é naquele cantinho assim... Exatamente. É aí mesmo. E já se estão a rir outra vez. Já estão. A gente aqui consegue ver. Vocês também têm obrigação. Vem em casa. Um abraço a todos. Todo mundo a pesca. Até a próxima. Vai.